Alô, gravata aí! Quero ouvir todo mundo junto! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Manda daí Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E quando eu tento te esquecer Vai, vai Vai bater saudade Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai E agora sem você, é duro de entender Que tudo se perdeu, lembrar você e eu Me bate o desespero, amor, sinto o seu cheiro Lembrança de nós dois e tudo que se foi No nosso lençol, as ruas digitais Nossa primeira vez, teu cheiro e muito mais Se tudo tem resposta, então me diz por quê Que mesmo tão distante eu faço planos com você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu tento te esquecer, o coração grita a você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu peço pra esquecer, eu rezo e choro por você ainda mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Quem tá feliz, joga a mão pra cima e vamos junto Vai, vai, tem, tem E agora sem você, é duro de entender Que tudo se perdeu, lembrar você e eu Me bate o desespero, amor, sinto o seu cheiro Lembrança de nós dois e tudo que se foi No nosso lençol, as ruas digitais Nossa primeira vez, teu cheiro e muito mais Se tudo tem resposta, então me diz por quê Que mesmo tão distante eu faço planos com você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu tento te esquecer, o coração grita a você Vai, vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai E quando eu peço pra esquecer, eu rezo e choro por você ainda mais Oh, 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 oh Tchau